A Bíblia afirma que Deus não criou o inferno para as pessoas, pois Ele foi criado para Satanás e os seus anjos. O Senhor nunca teve a intenção de mandar pessoas para um lugar de tormento, pois Ele as ama e já provou isso ao enviar o Seu próprio Filho para pagar a dívida do nosso pecado. Porém, Ele nos deu a oportunidade de escolha. Então, se você quiser ir para o céu, basta você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu único salvador. Mas se você quiser ser condenado, basta rejeitar a única porta de salvação. A escolha é sua. Veja o que está escrito em 1 João capítulo 5, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em Seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. No dia do juízo final, muitos irão protestar e dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. Mas Jesus responderá, eu nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Alguns podem dizer, mas Jesus, eu fui na igreja todos os domingos, eu nunca perdi um culto. E outros dirão, espera Jesus, eu fui batizado, eu sei cantar muitos louvores e conheço vários versículos de cor. Mas o Senhor dirá, eu não conheço vocês. Essas foram apenas coisas que vocês fizeram na terra, mas vocês nunca tiveram um relacionamento de verdade comigo, vocês nunca se arrependeram de coração e nunca quiseram fazer a minha vontade. Para você que está ouvindo essa mensagem, saiba que acreditar em Deus não é o bastante. Você precisa abandonar a sua vida de pecado e colocar a sua fé em Jesus Cristo, recebendo-O como seu Senhor e Salvador. Ele disse que a porta larga e o caminho espaçoso levam à perdição e são muitos os que entram por esse caminho. Então, se você quer seguir o rumo da maioria das pessoas, vá em frente. Deus prefere que você vá para o céu, mas Ele não vai te forçar a nada. Ele te deu o direito de escolha e só você pode decidir o seu futuro eterno. Mas talvez você pergunte, mas eu não sou bom o suficiente para morar no céu, e isso é verdade. Nenhum de nós é merecedor, pois pecamos e fomos afastados da glória de Deus. Mas quando reconhecemos a nossa condição miserável de pecador e cremos que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, então somos salvos no mesmo instante e nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia conta que lá no céu, a alegria e a paz duram eternamente, pois não haverá morte, pecado e nem sofrimento. Já o inferno é apontado como sendo um lago de fogo que arde sem parar e há choro e ranger de dentes. Diante disso, você já fez a sua escolha? Faça agora mesmo. Tome a decisão de caminhar com Cristo e você irá para o céu. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.